Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Léo Matos e quero agradecer cada um de vocês. Estamos crescendo cada dia mais, mas a campanha ainda não terminou. Dia 7 de outubro, precisamos fazer a diferença. Precisamos mostrar para todos eles que não precisamos de tanto dinheiro em uma campanha política, que não precisamos usar dinheiro público. Conto com você nessa reta final. Está faltando alguns dias e a campanha ainda não acabou. Você pode fazer ainda mais. Converse com seus amigos, converse com seus parentes, vá no vizinho, compartilhe o bem. Essa é a hora de a gente mudar toda essa política suja que está por aí. Vamos mudar? 1, 2, 3, 4. Professor Léo Matos, obrigado. Léo Matos, deputado federal. 1, 2, 3, 4. Agora é Léo Matos.